E aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre, vamos jogar a Júlia agora do avião Vamos jogar ele lá de cima então? E aí Júlia, tá amarradando aí? Júlia, vamos fazer o nosso treinamento no carrinho? Tando aprovada, vamos subir e despencar 200 km por hora Você tá brigando com ele com 140? Vamos lá, pode deitar aqui Aí, abrindo os braços aí, pode mandar beijo, fazer coraçãozinho, tá tudo na sua, beleza? Duvidas? Bora? Partiu Então partiu Ao infinito e a... And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we raise them bottles up So high-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ... Chilin' like a villain, diabolical or bonnie Rockin' on that robot fashion pullies, get up off me Skinny jeans, is up to se And five for forty of the concentric Lady and V SW psychology, I get skin the colors off me Chilin' in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next floor, like the cat from mafia Super snippin', ki-a-smart with a new weapon Just me, by convention, fashion it, I reverit A gente vai pegar na língua, mandou o chute e ganhou só a damarada aqui, ó. E aí, Júlia! Como que foi o passeio? Demais, incrível. Pode fazer de novo. Vamos fazer de novo? Pode sim. Pode sair. Meus parabéns. Dá um beijo aqui. Seja bem-vindo a Queda Livre. Me mandou super bem, hein? Meus parabéns. Obrigada. Aqui, ó. E aí, ó.